Música Muito bom dia, bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja revendo esse momento No nosso site, programadorubão.com.br, minha saudação, cordial saudação a todos vocês que estão conferindo aqui Mais um momento do programa do Rubão para falar de política e na série Eleições 2022 Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, ano de 2022, nós estamos na nossa maratona de lives e podcasts falando sobre a eleição 2022 Candidatos ao deputado estadual e federal, certo? Nós estamos dando essa oportunidade para que eles possam falar, propor, dialogar, conversar Com o nosso público e com o público em geral para que a gente possa dar essa nossa contribuição à democracia, no caso cearense Grande tênis Lisandro Magalhães, o grande tênis Babu, rapaz, gente boa, está conferindo aqui, a Rai também Samuel Soares, está conferindo também, Girão Publicidade, um abraço para você, grande Dino Boy Dino Boy tem um vídeo para lhe mandar, tem aqui rico, rico bem novinho, né tênis? Vamos trabalhar, menino Certo? E hoje, em especial, quero agradecer a participação e a interatividade de vocês aqui A participação digital no programa do Rubão, tá? Hoje o meu convidado é Stuart, Stuart, Stuart Castro, candidato a deputado estadual Ele está correndo a uma vaga, concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará E é pelo partido Avante, é um dos prováveis candidatos do seu partido Com uma grande possibilidade de adentrar naquela casa E nós vamos, a partir de agora, ouvi-lo, conversar com ele, saber um pouco das propostas que ele tem Para a sociedade cearense, já está aqui no ponto, já estou convocando Convocando ali, a partir daí, conversarmos um pouco aqui na live do programa do Rubão Momento sim, que a gente está aguardando Pronto Tudo bem? Tudo bom, bom dia, como vai? Bom dia, garoto Em especial, aqui é que nem o programa do Faustão O Faustão, que já foi o rei dos domingos, ele disse, quem sabe faz ao vivo E nós estamos ao vivo nesse momento, meu amigo E aí é importante a gente fazer os testes iniciais Me ouve bem, me ver bem? Estou lhe ouvindo, estou lhe vendo E você, como é que está aí o nosso retorno, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo Isso aí a gente acaba tendo um termômetro para que as pessoas possam ter uma boa conexão E possam conferir esse bate-papo especial Lembrando a todos que já estão chegando aqui Tá bonito, né? Aí eu faço a mesma pergunta Eu vou ter um gato Ah pai, obrigado Ó, deixa eu só explicar rapidamente como é que vai funcionar a nossa sistemática Quem estiver aqui agora, nesse momento, ao vivo Vai ter essa oportunidade de interagir, participar conosco Logo após, quando terminar, terminando cinco minutos Já está no nosso site Para que as pessoas possam pegar o link para rever Compartilhar, comentar Vai estar disponível, acabando aqui no Instagram Vai estar disponível no nosso site E quem estiver agora, nesse momento aqui, pode apertar aqui O último botãozinho aqui Que é parecido uma raio Uma pipa, você aperta e compartilha Para as pessoas que querem ouvir Que querem participar Aliás, que querem ouvir Que se interessam por política E realmente possam ter essa opção De ouvir propostas novas De pessoas que querem dar sua contribuição Na política, no cenário político cearense Meu amigo, primeiro A gente se confunde com o seu nome Com a história do Beto Sturdert Mas o dele tem um da e o seu não tem Estuart, não é isso? O dele é sobrenome O meu é um nome próprio O meu é Stuart E o meu sobrenome é Castro Castro, exatamente Para você ver o que é Para você ver o que é Uma referência de trabalho De personalidade Ele conseguiu pegar o sobrenome, né? E dar essa conotação bem gigantesca Mas aqui, acolá, lhe pergunto Se você é da família do Beto Não perguntam, não? Perguntam Sempre perguntam E sempre confundem, né? A família Sturdert Tem uma tradição Aqui no estado do Ceará Desde a era do século XVIII Que vem o Barão de Sturdert Então é uma família tradicional O meu nome é um nome próprio De criação de um militar Com a professora E buscaram esse nome nos livros Americanos Onde tinha lá um cowboy Que tinha o nome de Stuart Então aí meu pai Como cearense Colocou o nome de Stuart História Bacana Vai ficar aqui Para a eternidade Um detalhe bem especial Você começou citando lá Esse laço familiar, né? Que foi a construção Dos seus pais O militar E a sua mãe E eu queria que você Se apresentasse nesse momento A primeira oportunidade Que eu tenho com você aqui De estar com você De bater um papo Presencialmente Nós já estivemos próximos E eu fiquei nesse compromisso De mostrar a sociedade Pelo menos Na minha força E na minha capilaridade Mostrar O que é que você Pretende fazer Quais são as suas ideias Para o Legislativo Estadual Aproveite essa oportunidade Faça sua apresentação inicial Para que a gente possa A partir daí Falar um pouco mais Sobre propostas Ideias que você tem Caso se torne Deputado Estadual Bom, bom, bom Vamos por parte Primeiro eu lhe agradeço A oportunidade De estar participando Desse seu programa Um programa Que é muito bem Conceituado No estado do Ceará Você que tem Uma postura Reta É uma pessoa É uma pessoa que Realmente Tem uma visibilidade Muito boa Politicamente falando Então Parabéns Por essa sua postura Vou aqui Falar um pouco sobre mim Eu sou Stuart Stuart Castro Engenheiro civil Por formação Sou empresário Num ramo de engenharia civil Sou um empreendedor Certo? Casado com Lisiane Que é vereadora Do município de Mulungu Já por três mandatos Eu tenho três filhos Tiago Que é um rapaz De 23 anos Que é fora do meu casamento E duas filhas Que é Ana Clara E Ana Beatriz Eu Busquei Entrar na política Para poder Dar a minha contribuição Sou político de coração Tenho acompanhado Muitas andanças Da minha esposa No município de Mulungu E quando a gente vê A desigualdade social A gente procura Fazer pelo próximo Aquilo que a gente Esperava que fizesse Por nós Então Nós estamos entrando Com esse objetivo De trabalhar Por treinamento Capacitação Profissionalização Para geração De emprego E renda Eu volto a dizer Que o Estado Não tem que ser O gerador de emprego Ele tem que ser O facilitador E para ele ser facilitador Ele tem que ter parcerias Com entidades Profissionalizantes E tem que ter parcerias Com entidades Geradoras de emprego Quando isso não é suficiente O Estado tem que ser facilitador De crédito Para que as pessoas Possam Abrir o seu primeiro negócio Ou ampliar o seu negócio E dando essa Acessibilidade E facilitando A abertura do negócio Porque assim Nós vamos gerar Mais impostos Que esses sim São importantes Para o Estado Fazer o seu papel Que é Ter mais saúde Mais educação Infraestrutura Saneamento Segurança Entre outras Ações institucionais É importante Salientar E eu também não disse No início mesmo Da sua esposa Lisiane Que é vereador Do município de Mongô Por três mandatos E aí Fazendo essa Fazendo Não a comparação Mas anexando Sobretudo A sua tarefa Ao lado da sua esposa É uma caminhada Em paralelo Você acompanha Sobretudo Esse trabalho De ação De propor De fiscalizar Então você acaba Já estando Nesse ritmo Sem ter A obrigatoriedade Mas como você mesmo Diz Estando de coração E podendo participar À medida Do que você Pôde Até esse momento A nossa luta Ao lado Da minha esposa Lisiane A nível municipal Certo Ela pode ser ampliada E como a gente Participa Como a gente Cria ideia Como a gente Troca ideias Com o povo Como a gente Tem essa proximidade Com o povo Isso nos faz Com que a gente Se identifique E possa ampliar Ecoar esses projetos E quando a gente Vê que isso Está Necessitado Em todos os aspectos Em todos os municípios Do estado Faz com que a gente Entre nessa Nessa luta Que é A Uma cadeira A briga por uma cadeira Na assembleia legislativa Então isso Nos faz Capacitado Por estar ao lado Dessa mulher guerreira Por estar ao lado Dessa legisladora Certo Por um pouco Da história Que nós temos Ao longo Da nossa caminhada Por um pouco Do que a gente Vem estudando E por um pouco Daquilo que a gente Vem propondo Para o estado Anexado Sobre tudo a isso A sua experiência Como você mesmo Está citando Como um empresário Empreendedor O que você pode Trazer da iniciativa Privada E colocar No planejamento De ideias Para Tornar Público Ou então A vertente Do que se fala Muito hoje Que é Uma PPP Privado Público Essa união De ações Como você mesmo Está dizendo Porque se o estado Dá condição De implementar De crescer E desenvolver O empresário É que tem que ter A função Mesmo na mão Da massa De realizar De trabalhar E de suar Sobretudo Para o contrabalho Qual é a ideia Que você tem Juntando essas duas Experiências Bom Veja bem Todos nós Somos motivados Por incentivo Não existe Nenhuma Empresa Nenhuma indústria Nenhum comércio Nenhuma prestadora De serviço Que venha Querer fazer Uma parceria Com o estado Se ela não tiver Um incentivo Com o estado A parceria Tem que ser De mão dupla Então Para a gente Poder Trazer Essas empresas Essas indústrias Né Esses comércios Esses prestadores De serviços Para gerarem Mais emprego E renda Nós temos Que o estado De fato Ser um parceiro Como? Dando isenção Ou desconto Nos impostos A nível estadual Sejam eles Na antecipação Dos impostos Sejam eles Na 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 Ajuda Da Implantação Sejam eles Na cobrança De impostos Futuros Então Isso sim Vai fazer Com que a gente Tenha esses parceiros Esses empresários Como Amigos do estado Como geradores Do emprego Certo? Então isso é importante Volto a lhe dizer O estado Não tem que ser O gerador Do emprego O estado Tem que ser O facilitador E para isso Ele tem que ser Parceiro Do empresário O empresário Hoje É visto Como o vilão O empresário Não é o vilão Em todos Os países Desenvolvidos O estado O empresário Ele é Aquele que Mais salva O país É aquele que Gera o emprego É aquele que Gera a renda É aquele que Gera o imposto Esse sim É que tem que ser Valorizado Porque ele Vai poder Abranger O maior número De famílias O maior número De trabalhadores O maior número De imposto Para poder O nosso estado Desenvolver Então realmente Nós temos Eu sei o que eu passei Como empresário A dificuldade Que eu tive Em uma Assessoria Ou uma parceria Com o estado Para poder Me facilitar Ou me dar Uma assessoria Na abertura No simples fato De abrir uma empresa Você sabe que Hoje para a gente Abrir uma empresa No estado do Ceará A burocracia É muito grande São taxas abusivas Burocracias muito grandes Então isso tudo Dificulta E tira Desmotiva O empresário Então existe Muita informalidade Nós temos que tirar Esse povo Da informalidade Nós temos que Através do estado É É Incentivar Com essa questão Dos impostos E abrir um crédito Para que a gente Possa fomentar Esse emprego E essa renda É assim que nós vamos Fazer com que o nosso Estado cresça É assim que nós vamos Fazer com que o estado Tenha mais segurança Tenha mais saúde Tenha mais educação Por que O estudo Por que você diz Educação e saúde Quando o pai de família Tem o seu emprego Tem sua renda Ele tem uma alimentação Saudável O seu filho Tem uma alimentação Saudável E tem mais saúde Ele tem mais condições De mandar o seu filho Para uma escola Com dignidade Por isso Quando a gente gera O imposto A escola tem uma Mariana escolar melhor Tem um professor Mais treinado Mais capacitado Então nós temos Que realmente Ter emprego e renda Para diminuir Essa desigualdade social Para a gente poder Voltar a ter saúde Para a gente voltar A ter educação Para a gente voltar A ter essas partes Básicas Que é a obrigação Do estado Olha Estou aqui falando Com você E estou aqui também Respondendo As pessoas já estão Participando também Aqui comigo No WhatsApp Já 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 A gente vai interagir As perguntas do WhatsApp Que nós temos aqui Porque eu tenho Eu comando aqui Para as minhas Listas de transmissão E também tem muitas Perguntas aqui De pessoas que estão Participando Daqui a pouquinho A gente vai abrir Mas quem quiser Fazer sua pergunta E deixar fixa Aqui embaixo Tem um sinalzinho Da interrogação Aperta nele Que é o local certo De você fazer Sua pergunta Porque daqui a pouquinho A gente vai abrir Para quem quiser participar Propor Parabenizar Até criticar Até porque Críticas propositivas A gente aceita Muito bem Exatamente O nosso projeto É um projeto Construtivo Aqui são somas De ideias Ao longo dessa Caminhada Eu Eu tive Uma ideia Né? No diálogo Que eu tive Que foi a criação De restaurantes Populares Em cidades de médio E grande porte Você vê que Críticas e sugestões Sempre são bem-vindas E assim como Se faz Com o seu programa Se faz Com o nosso mandato Ótimo Tranquilo Então Pegando a texta Sobre tudo isso A questão Do restaurante Popular De pequenas E médias Cidades Foi uma ideia Planejada E proposta Pelo povo E você acatou? Eu estava No programa De televisão Lá em Calcaia Do meu amigo Luiz Alves Do meu amigo Luiz Alves Não Lá na TV Cauipe E o Apresentador O apresentador Não Um das pessoas Lá Um dos Participantes Me perguntou E questionou Por que Calcaia Uma cidade Grande Que é a nossa Segunda maior cidade Do estado do Ceará Em número de população E em território Também Não tinha um restaurante Popular E o que é que eu tinha Para propor E eu fui muito honesto Em dizer que não tinha Pensado nisso Mas aí E vou desenvolver Estou desenvolvendo Um projeto Para que nas cidades De médio e grande porte O estado Em parceria Com Entidades Profinalizantes Possa Criar Restaurantes Populares E escolas Porque ali Nós vamos ter Acessibilidade A uma refeição Saudável A preço Acessível E vamos fazer Formação De pessoas Que Cozinheiros De pessoas Que são voltadas Para a culinária Confeiteiros E assim por diante As entidades Que você fala São as entidades Profissionalizantes Tipo Fecomércio FIEC Exatamente 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 Esses centros De treinamento Profissionais É isso que já serve Para o comércio E para a indústria Exatamente Tem o SESC Senado Que é comércio E também E também Nós temos Escolas Profissionalizantes Privadas Sem ser Essas entidades Que também Nós temos Que dar oportunidades A elas Então é importante E em cima disso Já vem uma outra Ideia O nosso estado Hoje É dividido Em sete Macrorregiões Fora a capital Você sabe Que nós só temos Hoje Três ceasas No estado do Ceará Então eu estou Propondo a gente Abrir Mais quatro ceasas Um em cada Macrorregião Dessa Certo E que dentro De cada ceasas Dessa A gente também Tenha um restaurante Popular Por quê? Porque ali A gente vai pegar Aqueles alimentos Que estão É É Próximos A se vencerem Certo Que vão ser vendidos Vão ser comercializados A um preço Mais acessível Para o restaurante E ali Nós vamos ter também Uma refeição saudável A preço popular Então nós vamos Propor A criação De mais ceasas E de restaurantes Populares Dentro das ceasas Para atender Os comerciantes Para atender Os agricultores Que estão lá Entregando Suas Suas mercadorias E as pessoas Que estão indo lá Comprar As mercadorias Então nós vamos ter Acesso A Uma comida A uma alimentação Saudável A preço popular Num grande centro De comércio De alimentação Entendi Bacana Com o primeiro projeto Nós já estamos Transformando Em dois Certo Perfeito Agora me diga um detalhe Você por formação Engenheiro Empresário Do ramo O que propôs O que propôs Dentro dessa sua Prática natural Do dia a dia Do trabalho O que você tem A propor Em relação Da sua experiência Profissional Para que possa Se dedicar A população Cearense O que nós Temos hoje Certo É a necessidade De mais treinamento De capacitação De profissionalização Profissionalização Esse link Não adianta Só a gente Profissionalizar Não adianta Só a gente Ter a vaga De emprego A gente tem Que ter Uma ligação Nós temos Que ter realmente Uma interação Para que as pessoas Se treinem Se capacitem E possam Estar no mercado De trabalho Então isso Não pode ser Uma corda solta Um elo solto Nós temos Que fazer Com que A entidade Capacite Esteja ligada Ao Estado Esteja ligado A empresa Que vai Gerar o emprego Então Emprego tem Ninguém sabe aonde O profissional tem Ninguém sabe aonde Por quê? Porque não existe Essa interação Nós temos que Treinar mais Capacitar mais Profissionalizar mais Mas nós temos Que ter também Esse elo Com as Com as empresas Que estão aí Precisando Desses profissionais E o mais Importante Quando Não for Possível A gente Atender No mercado De trabalho Esse aí Nós vamos Dar oportunidade Do crédito O Estado Vai abrir crédito Com bancos Parceiros Para que a pessoa Vire o empreendedor Para que ele Abra o seu primeiro negócio Ou amplie o seu negócio Para poder gerar emprego Gerar renda Dentro da sua casa Então esse É o fato Você está entendendo A importância Do Estado Estou entendendo É o promovedor Sobretudo Em relação A esses detalhes Essa pergunta Ela se encaixaria Muito bem A que eu vou fazer Agora No início Do nosso bate-papo Mas eu vou fazer Para que a gente Possa dar andamento Você é um cara Um profissional Que caminha junto Com seus negócios A gente diz No sentido Eu não estou falando Na questão de riqueza Mas sim Vive Na sua situação Muito bem E se dedicar A política É ter determinação De tempo De emoção O que é que lhe motivou Em relação a isso Você sair Do conforto Do seu lado Do conforto Das suas instalações Do seu trabalho Para poder incrementar Ainda mais trabalho No seu dia a dia Porque tudo que você tem Praticamente Irá continuar E você ainda vai Incrementar Ainda mais a questão De mais trabalho Para você O que é esse impulsionador O que mexeu dentro de você Para que você tomasse Essa decisão E pudesse Colocar o seu nome A Essa disputa eleitoral Como eu lhe disse No começo Eu sou um político De coração A gente Quando interage Com as pessoas Eu Quando Estou no meio Dos meus trabalhadores Quando eu estou No meio da população Quando eu vou Para uma novena Quando eu vou Para um culto Quando eu vou Para uma caminhada Quando eu estou No dia a dia A gente vê A gente A gente sente Esse calor humano Das pessoas Então isso Eu me tornei Um político De coração E existe um ditado Que é Quem não nasce Para servir Não serve Para nada Então O que Eu poderia Prestar conta Com Deus Se Eu tenho As ideias Se eu posso Fazer mais E fui Omis É por isso Que eu saí Do conforto Do meu lar Deixei de lado Um pouco A minha família Deixei de lado A minha empresa Deixei de lado É Os meus amigos Para enfrentar Essa batalha Para poder trabalhar E fazer mais Pelo estado do Ceará Foi isso Que me motivou E é nessa batalha E é com esse objetivo Que nós vamos chegar lá Você Está colocando Seu nome Se eu não me engano A primeira vez Não é isso A disputa Pela primeira vez Você já Entra Numa forma Eu vou falar De uma forma Bem popular Mas desigual Na questão Da apresentação Você precisa correr Muito mais Para apresentar Seu nome Sua ideia Sua imagem Em relação A quem está Concorrendo A reeleição No caso São os 46 Deputados Que estão Mas o que Que eu posso dizer Em relação Ao nosso trabalho Que nós estamos Vivenciando isso No dia a dia A política A eleição Do estado do Ceará Todos os dias E a gente vê Que há Uma certa Adesão Do povo Do público Em relação A sua comunicação Visual A sua comunicação Em relação As redes sociais Isso É uma medida Que você está Se apresentando bem E que a população Está absorvendo Bem o seu nome É importante A gente frisar Que o povo Está carente Dessa política Antiga O povo Está querendo Uma cara nova Na política Quer novas ideias Na política E quando se Bota um nome Independente Na política O povo abraça Quando a gente Olha no olho do povo Que o povo sabe Que nós não somos O candidato Do A Do B Ou do C Que nós somos O candidato Dele Que o nosso Gabinete Vai estar Aberto Para o povo O povo Se sente Confortável E sabe E tem a confiança Que vai ter um representante Isso faz com que eles Abraçem essa causa Isso é uma forma Pessoal E quando o povo Sabe Que o Stuart Está falando De projetos Que não dão Visibilidade Política Conotação Política Mas que atinge A real necessidade Do povo Que é o treinamento A capacitação A profissionalização E a geração De emprego e renda Com abertura De crédito Para empreender Para abrir O primeiro negócio O povo abraça Quando eu chego Na população E digo Que nós temos projetos Para resgatar O nosso esporte E a nossa cultura O povo abraça Porque a população Hoje Tem medo De suas crianças E seus adolescentes No telefone No celular Certo? Eles querem Que o jovem Esteja nos campos De futebol Para que eles empreendam Para que eles sejam Novos Craques No futuro Quando a gente diz Que nós temos Como desenvolver Projetos Como o Lá da juventude Onde nós vamos ter Cadrez Onde nós vamos ter Tênis de mesa Futebol De salão Que nós vamos ter Balé Que nós vamos ter Teatro Que nós vamos ter Sapateado Que nós vamos ter Capoeira Que nós vamos ter Judô Que nós vamos ter Muay Thai As pessoas abraçam Porque vão tirar Dali As crianças Os adolescentes E os adultos Da ociosidade E vamos trazer Mais saúde Nós vamos diminuir A marginalidade E a ociosidade Das pessoas Para poder Ter uma grande Virtude Porque viver É fácil Mas conviver Que é viver Em comunidade É mais difícil E isso Está se vaindo Aos poucos Por quê? Porque o mundo digital Está aproximando As pessoas Mas está distanciando A convivência Porque assim Eu estou aqui Mas você está aí Eu queria Estar olhando No seu olho Para poder Ter nessa entrevista E abraçar Pegar na sua mão Eu queria Quando fosse daqui a pouco A gente almoçasse junto Eu queria Daqui a pouco A gente estar jogando Um xadrez junto Eu queria No final do dia A gente jogar Um futebol de salão junto Ou um basquete junto É isso que é importante É a convivência Certo? Então Quando a gente diz Que nós temos projetos Para isso As pessoas abraçam Quando a gente diz Que vai criar Os restaurantes populares As pessoas abraçam Quando a gente diz Que vai criar Os hospitais Pets ambulantes Itinerantes As pessoas abraçam Por quê? Porque Cuidar dos animais de rua É uma questão De saúde pública Entendeu? Então São causas Que não dão visibilidade Nem conotação política Que é o que esses grandes E antigos querem É o que eles atingem Eu vou atingir O que a população De fato quer ouvir Eu estou andando Junturnamente Cidade por cidade Apertando na mão Abraçando Olhando no olho E dizendo para as pessoas Que eles podem E eles vão ter Um representante Para eles chamarem De seus E isso é importante E é essa carência Que eles sentem E é por isso Que estão abraçando A causa Do Stuart Castro 70-222 Ótimo Tranquilo Eu tenho três perguntas Relacionadas a essa sua fala Mas eu queria Antes de qualquer coisa Lhe perguntar o seguinte Todo deputado É deputado do Estado Num caso Estado do Ceará Mas representa sempre E ter uma particularidade Com uma região Qual é a região Que você tem Um olhar diferente De aproximação De estar realmente Convivendo E como é que você Vai trabalhar Essa relação Sua região Não o Estado do Ceará Eu volto a lhe dizer Eu estou andando O Estado todo Certo Nós temos Um amor particular Pela nossa cidade De Molungu Certo Certo Uma infraestrutura Destinada A uma região Eu não estou Trabalhando Uma única região Eu estou Abraçando Essas causas Para o nosso Estado Todo Então Aquele Aquele agricultor Lá de Juazeiro do Norte Ou lá de Limoeiro do Norte Que vai ter Um curso Um treinamento Uma assistência Técnica Para desenvolver Melhor O seu cultivo E vai ter O Bolsa Agrícola O Bolsa Família Agrícola Ele Vai estar Abraçado Quando eu pego Aquela pessoa Lá de Sobral Que a gente Está promovendo O curso De corte e costura Que o Estado Vai promover O crédito Para ela poder Comprar A sua Máquina de costura E seu kit De costura Ela vai estar Abraçada Quando eu chegar Lá no No Tauá Que eu tiver O ônibus Pet Intinerante O hospital Pet Intinerante Certo? Ela vai se sentir Abraçada Mas lógico Que a nossa casa É a nossa casa E o Mulungu É o Mulungu Mas eu não vou Deixar de olhar Não vou deixar De atender E nem vou Me Fechar os olhos Só para uma região Eu vou fazer Diferente De todos Eu vou trabalhar Para o Estado Porque nossa política É uma política Pública Para atingir A todos Eu vou ser eleito Por alguns Mas vou trabalhar Para todos Perfeito Quando você fala Se vou fazer Diferente Eu sou independente Numa votação Precisa De grupos E alinhamentos Nessa questão De alimentos E grupos Você volta Com o povo Que for melhor Para o povo Independente Do que Aconteça Dentro daquela casa É isso? Exatamente Eu estou Nessa luta Independente Volto a dizer Por que? Porque hoje Quando a gente Se fala independente É porque Você sabe Que no Estado Do Ceará Existem Alguns caciques Existem Alguns padrinhos Só que eu não tenho Um padrinho O meu padrinho Aqui É o povo Mas eu tenho Uma coisa Que poucas pessoas Têm Eu tenho um pai Que é Deus E esse me deu Essa vitória Que é ser Deputado estadual Pelo Estado Do Ceará Ótimo Você citou também Além Além dessa Dessa questão Do treinamento Qualificação Sobretudo O profissionalismo Do povo Você citou também Esporte Você citou aí Também Educação O que você teria De proposta Em relação A esses campos Ou os campos Diversos Que a gente Possa falar Também aqui No nosso programa Quando eu lhe digo São coisas Que são Interligadas Quando a gente Fala em geração De emprego E renda A gente está Melhorando A condição De vida Das pessoas E diminuindo A desigualdade Social Certo Então a gente Gera mais Saúde Certo A gente Gera mais Segurança Por quê? Porque diminui A marginalidade E a Ociosidade Quando a gente Fala Em Esporte Nós temos Nós temos Um projeto Mais voltado Para o campo Para o Futebol de campo Que é um Projeto chamado Campo de Vávia Que é a criação Manutenção e conservação Dos campos de Vávia Com Falta hoje Falta hoje Falta hoje o incentivo Para os uniformes Falta tudo isso Falta o incentivo Para os troféus Falta o incentivo Para os torneios O Estado tem que ajudar Nisso E o dinheiro Não falta Só porque isso Não dá visibilidade Então falta um olhar Para essa categoria Do esporte Nesse caso Que eu estou falando Do futebol de campo Esse lado Para a juventude Mas o que Voltando aqui Esse projeto As crianças E os adolescentes Em idade escolar Eles têm A obrigação Certo De estarem E de fazerem Aulas de reforço Então eles vão treinar De 5 a 6 horas De 4 a 5 Eles têm que ter Reforço escolar Tirou nota baixa É afastado do projeto Então Nós vamos caminhar Esporte Com a educação O educador físico Que é o professor Ele vai estar lá Para quê? Para mostrar respeito Para mostrar O que é disciplina Certo? E o mais importante Ele vai evitar Que a pessoa se lesione Que ele tenha técnica Porque Já pensou Uma pessoa se lesionar Ele não vai só Se prejudicar Para o esporte Mas uma lesão dessa Pode prejudicar O dia a dia dele Normal Então É importante A gente humanizar Isso Não adianta ter Só o campo A infraestrutura Nós temos que ser De fato O professor Educador físico E o material didático Para poder fazer Com que as pessoas Tenham Um bom Treinamento Um bom Profissionalização Porque ali Nós vamos transformar Aqueles amadores Aquela brincadeira Em uma coisa profissional E no lado da juventude É da mesma maneira A pessoa que está lá Fazendo futebol de salão A pessoa que está lá Fazendo natação A pessoa que está lá Fazendo tênis de mesa A pessoa que está lá Fazendo xadrez A pessoa que está lá No balé No teatro Certo? Ela vai ter que estar Apta E bem Nas suas atividades escolares E também vai ter As aulas de reforço Certo? E o mais importante Quando eu falo em cultura Com relação A esse lado da juventude A gente tinha Antigamente A cultura Dos bloquinhos de carnaval Vocês se lembram Os pré-carnavais Que a gente tinha Bloquinho lá no Benfica Bloquinho na Praia de Iracema Bloquinho lá em Russas Bloquinho lá em Limoeiro A gente tinha Essas brincaretas Nós tínhamos Todos esses bloquinhos Que isso era Parte da cultura Cearense Você se lembra Das nossas quadrilhas Juninas Que hoje Sufragem Porque não tem O incentivo do Estado Se esbarram ainda Na burocracia Algumas que conseguem Se esbarram Na burocracia do Estado Os nossos maracatus Se acabaram Por falta de incentivo Então Nós vamos buscar Esse incentivo Então nós vamos Interagir Com o esporte A educação E a cultura Vamos estar sempre andando Lado a lado Ó Tenho participações aqui Perguntas Tipo a do Deve ser Francisco Hoje o deputado Vai estar na cidade De Nova Russas Qual é a mensagem Que você deixa Pro povo Da cidade Você vai estar hoje? Vou estar em Nova Russas Daqui a pouco Eu estou Indo para Nova Russas Nós vamos fazer agora Baturité Guaramiranga E vamos seguir Para Nova Russas No encontro Com o nosso amigo Grande líder Doutor Pedro Ximenez O que nós temos lá Em Nova Russas Hoje É uma mensagem Que Nova Russas É Precisa de mais saúde Precisa de mais É É É Oportunidade Precisa O mais importante De mais humanidade E é isso Que nós vamos buscar São projetos Para que a gente Não faça só A parte mecânica A parte material Nós vamos buscar Para Nova Russas Buscar a liberdade E a independência De Nova Russas Nós vamos buscar Para Nova Russas Levar indústrias Levar comércios Fazer com que as pessoas Tenham treinamento E capacitação Para que elas se libertem Para que elas não sejam Reféns Só de empregos De prefeitura Ou do governo do estado E é essa mensagem Que O projeto De geração de emprego E renda O projeto Do lado da juventude O projeto Do campo de várzea O projeto Do hospital Pet itinerante O projeto Do 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 restaurante popular Vai estar Abraçando Nova Russas Mas o mais importante É que nós vamos Humanizar E nós vamos Libertar Nova Russas Junto com o doutor Pedro Chimenez Ótimo Tranquilo Essa é a mensagem Respondida ao Francisco Mas rapidamente Vamos dar um giro Para quem está participando E você Stuart Você pode falar Que também dá o alô Que você precisar Ou se você quiser Eu vou começar Tipo aqui pela A Ana Para da geração De renda Acho que isso aqui É uma pergunta Ele já explicou um pouco Ó pessoal Você que está chegando Nesse momento Não pegou Daqui a pouquinho Vai estar no nosso site Programadorubão.com.br Você acessa Vai poder rever Compartilhar Parar Mexer Ver de novo Fazer o que você quiser Daqui a 5 minutos Quem não está assistindo Desde o início Poderá assistir Por completo Daqui a 5 minutos Após a internet E pode ver 70 mil 222 vezes Tem o Elton Te parabenizando Nisse Lene Deus abençoe Sua caminhada Mabian Obrigado Deputado Você está preparado Moisés Deputado Stuart Você está De parabéns Aqui é Tiles Muito bom Tem aqui O Lucas Dizendo A gente precisa De pessoas Como você Meu deputado Lute pelo estudo Me informei Recentemente Mas não conseguiu Entrar no mercado Trabalho Olha a situação Né Mas não temos O Estado Sendo o facilitador Na geração De emprego E renda Porque às vezes Realmente Em alguns municípios A gente não tem Indústrias Comércio Nem prestadores De serviços Que gerem O emprego Mas o Estado Pode ser o facilitador Através E a abertura Desse crédito Às vezes Você fez Uma faculdade Né E não tem Às vezes Você fez um curso Personalizante Um curso de eletrônica Mas você não tem Condição de comprar Aquele kit Para ajeitar um celular Você não tem Condições De ter um kit Para ajeitar uma televisão Você não tem um kit Você não tem Condições De Você fez um curso De Cabeleireiro De maquiadora Você não tem Como comprar Um Secador Ou uma escovinha Ou uma cadeira Um espelho Você não tem Condições De comprar um kit De costura Você não tem Condições O agricultor Não tem condições De comprar Uma boa semente De comprar Um bom adubo Não tem condições De ter Como fazer Uma boa irrigação Não tem É como se manter Enquanto colhe Sua safra O pescador Não tem Como comprar Aquele seu PL Que a gente chama Que é o O peixe Para poder você Criar Não tem condição De comprar Gaiola Não tem condição De comprar Ração Então assim Falta um incentivo O que vem É muito pouco Então nós temos Que de fato Profissionalizar Quando eu digo Empreender As pessoas pensam Que é só na zona urbana O empreendedorismo Está em todas as áreas Quando eu falo Empreender Esse projeto Campo de Várzea Ele vai empreender Porque ele vai descobrir Novos talentos Ele vai descobrir Novos profissionais Ele vai dar oportunidade A novos Novos Desportistas Quando eu falo Empreender É porque o agricultor Vai ter oportunidade O pescador Vai ter oportunidade O pecuarista Vai ter oportunidade Porque não adianta Eu ir fazer um curso Saber como é Que Qual é a melhor vaca Que se adapta Ao meu clima Ao meu Ao meu A minha terra Se eu não tenho Condição de comprar A vaca Se eu não tenho Condição de comprar A ração certa Se eu não tenho Condição de plantar O capim certo Então falta O incentivo do Estado Falta assistência técnica Falta isso Então é Quando eu falo Empreender São em todas as áreas E o Stuart Castro 7222 Vai lutar Por tudo isso Então pessoal Empreendedorismo Está em todas as áreas Seja ele Do agricultor Seja ele Da dona de casa Seja ele Do engenheiro Seja ele Do advogado Seja ele Do jovem E do adulto Às vezes a gente fala Só assim Ah porque eu tenho Que dar a primeira Oportunidade ao jovem Ótimo Beleza Esse programa Não vai dar só Oportunidade ao jovem Não ao primeiro emprego Ele tem que dar Oportunidade também Às pessoas de meia Idade como eu Às vezes Pessoas como eu Perdem o emprego E eu não tenho Uma oportunidade De treinar E me capacitar Para ser reinserido No mercado de trabalho E ali O meu trabalho Depende A minha família Depende O jovem Depende A minha esposa Depende A criança Então Nós temos que ter Um olhar muito especial Também Para as pessoas De meia idade Para o pai E para a mãe De família Entendeu Então Desculpa Às vezes A mãe de família Sai para trabalhar Porque conseguiu Sem ser no mercado de trabalho Mas o pai Está em casa Ocioso Por isso Que é importante A gente ter Essa abertura de crédito Essa proximalização Porque dentro de casa Você pode ser um empreendedor Então por isso Não vote errado Vote Estorte Castro 70222 Estorte Me diga um detalhe Que eu já tinha Essa percepção sua Hoje conversando com você E falando de política Propostas, ideias E aquilo que você pensa Para esse momento Eu noto que você tem Uma qualidade Na fala Simples e fácil Comunicação Você fala do jeito Que o povo quer Você acha que isso é um segredo Ou uma vantagem Da sua pessoa Da sua candidatura E desse seu momento Eu até estou achando Que eu estou falando Difícil demais Porque eu gosto De falar a linguagem Do povo Porque eu sou povo Eu sou Eu sou Olho de igual Para igual Eu sou aquele cara Que senta na calçada Que bebe a cachaça Que beija e abraça A criança Que beija e abraça A senhora Que beija e abraça O agricultor Que não tem medo E nem tem nojo De pegar na mão Do gari Porque eles São pessoas São filhos de Deus Igual a nós E não é porque Eu estudei um pouquinho mais Ou é porque Eu sei duas ou três palavras Ou três ou quatro sinônimos Que eu vou falar difícil Para eles não compreenderem Aquilo que eu estou falando Eu tenho que falar É com o coração E é isso que eu procuro falar E é por isso Que eu atinjo Cada vez mais as pessoas Porque eles sabem E sentem a sinceridade Do meu coração Ótimo Tranquilo Vamos continuar aqui Só uma sessãozinha do alô Inclusive tem aqui o Chapolin Ó o Chapolin Tá aqui conferindo Também o nosso momento A Bittar Ana Bittar Eu acho que é isso Boas propostas Tiana Tiana é isso Vai falando É a Tiana Ah a Tiana É a Tiana Chiquerinha 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 é o meu É o meu grande mestre Presidente da Federação Cearense De Maitai Presidente da Confederação Brasileira de Maitai Tá abraçando a nossa causa Ele sabe que o nosso projeto Lá da Juventude Vai abraçar Esse esporte Que é o Maitai E devolver E trazer Mais acessibilidade Pra todo o estado Desse esporte Que é tão importante Que é o Maitai Ó Eu não posso abraçar ele não Mas é assim Que a gente faz Chiquerinha Chiquerinha Tamo junto Beleza Aqui o vice-prefeito De Tejussoca Guto Mota Tá aqui conferindo Guto Mota Meu grande amigo Um abraço forte Meu irmão Saudade Tamo junto Deixa uns votinhos Pra mim Meu amigo Também tem aqui A Jéssica Me ajude Tem a Jéssica Almeida Tem aqui também O Júnior Júnior de Castro Que não é o prefeito De Chorozinho Mas o Júnior de Castro Também tá aqui conferindo Tem aqui a Maabe Conferindo também Gutenberg Está aqui Tem aqui Deixa eu ver aqui Clay Newton Também conferindo aqui Esse bate-papo Vamos que vamos Peraí Peraí Vamos lá O Emmanuel Tem aqui também A Joana Prado Eita Um abraço pra vocês Parabenizando o programa Peraí Que baixou aqui O Levi A Núbia Professor Jonas Rocha Conferindo também aqui O pessoal do Munungu Um beijo em todos Ótimo Muita gente participando Também aqui Rapaz Que maravilha Ó pessoal Quiser fazer pergunta Já disse pra todos Aqui na interrogação Já já vai estar disponível E quem tiver por aqui Quiser conhecer um pouco mais Receber notícias Informações diariamente Do nosso portal É só Entrar no nosso site Lá tem um Link do whatsapp Você adiciona Salva o nosso contato E começa a receber As informações Diário propositivo Em relação A política Do estado Do Ceará Pra você ver A nossa democracia Em relação a isso Viu O meu querido Da sua pessoa Qual é o maior sonho Qual é o maior sonho Um legado De que eu Esse é o maior sonho E o meu sonho Que vocês vão Chegar amanhã O que eu tive os filhos e os netos felizes todas as vezes que passarem em frente. Não é isso, meu amigo? Exatamente. Se você perguntou, eu acho que foi uma pergunta que eu talvez nunca recebi antes. Mas se você perguntou, eu estou falando do meu coração. É esse grande reconhecimento que eu quero. É saber que eu fiz um pouco mais pelas pessoas e que elas reconhecem aquilo que eu procurei fazer por elas. Ótimo. Olha, no mais é agradecer sua participação, dizer que, repito novamente, nós fazemos, no caso do programa do Pão, é um programa especializado em propostas. A nossa proposta é relatar política propositiva do Estado do Ceará. E realmente nós estamos vendo que a nossa ideia teve sucesso, tem continuidade. Por quê? Porque existem políticos que trabalham, que se dedicam também. A gente tem que tirar essa máxima, que é a política, só tem aquilo, isso, nomes e adjetivos que a gente nem gosta de citar, para que não possa ser pejorativo o momento. Todo político tem o seu lado, tem a sua vertente, e nós, aqui do programa do Urbano, escolhemos exatamente esse direcionamento de buscar o bem, promover o bem, falar do bem, para que essas energias possam estar interligadas e que a gente possa contribuir de uma forma direta ou indiretamente também para a sociedade. Stuart, Stuart, obrigado pela sua participação, muito obrigado, e que estamos à sua disposição, vamos estar aí seguindo os seus passos nesses últimos dias de campanha, falta aí numa média de 15 dias, né? 15, 16 dias, 16 dias para a campanha, e que você aumente o passo aí, que eu vi, e dizer ao pessoal que a gente começou um pouquinho atrasado, porque você também está um pouquinho com a garganta cansada, você vem numa maratona grande, de todos os dias aí, fazendo visitas, caminhadas, não é fácil. Quantas horas em média você está dormindo por dia? Eu estou procurando dormir bem, eu estou dormindo 6 horas por dia. Então está indo bem, viu? Eu estou procurando. É porque a gente começa uma maratona por volta de 8, 9 horas da manhã, quando é no interior, às vezes a gente procura dormir no próprio interior, que a gente vai começar a caminhada, a caminhada. Mas a gente começa de 8 e vai às vezes até 10, 11 horas, às vezes meia-noite, uma hora da manhã, porque quando termina 10, 11 horas, os movimentos populares, a gente ainda tem reuniões internas, a gente ainda tem, se despede, troca ideias, né? Então, eu procuro dormir aí 5, 6 horas por dia, pelo menos eu, não vou mentir não. É uma coisa que eu não consigo fazer aí mentir. E eu tenho que ter um pouco desse descanso para aguentar essa jornada. O que está falhando na vez um pouco é a garganta, porque a gente conversa muito, a gente procura falar um pouco das nossas propostas, olhar no olho, e quando a gente fala com 10 pessoas, se elas estão em locais distintos, a gente fala 10 vezes a mesma proposta. E isso não canta a gente, ela desgasta um pouco a voz. Tá certo. Meu amigo, obrigado pela sua oportunidade, parabenizar a sua esposa, que a gente sabe do trabalho que ela tem na cidade de Monvoo, vereadora. Importante. Eu não estaria aqui hoje se não fosse ela, ela realmente é uma mulher aguerrida, uma grande parceira, e ela merece essa vitória tanto quanto eu, porque ela tem trabalhado arduamente comigo, ela tem se dedicado 100%, eu acho que tem absorvido muito mais do que eu, os problemas da campanha, do dia a dia. Então assim, eu agradeço demais essa mulher guerreira que Deus me deu, e se não fosse ela, realmente eu não estaria aqui. Ótimo. O base da vida é a família, né? Então parabéns. O base da vida é a família. Mandar um beijo para minhas filhas, Ana Clara, Ana Beatriz, que estão aí reclamando, mas papai ama, daqui a pouco nós estamos juntos, um beijo para o meu filho Tiago, que está lá no Rio de Janeiro, para todos da minha família, para todos os amigos, e eu queria, antes de você encerrar, colocar uma mensagem importante para todos. Por favor. Quem diz que vive, não vive de política, ele está mentindo, ele está enganado. Todos nós vivemos a política. Nós não podemos nos omitir de escolher os melhores representantes. Nós não podemos trocar o hoje e isso pelo amanhã. O amanhã sempre vai ser mais importante. Se não para nós, para nossos herdeiros. Então pense com carinho, pense na proposta e pense no nós. Quando o nós é mais importante do que o eu, quando a comunidade, o comum, é mais importante do que o singular, a gente vai construir dias melhores para todos. Então, não esqueçam isso. não se omitam de escolherem os melhores representantes. Vocês têm a arma na mão. Está na hora de mudar a cara da política do Estado do Ceará. Está na hora de libertar o Ceará. Está na hora de trazer novas ideias. Não estou dizendo, como você disse, que todos que estão aí são ruins. Mas nós precisamos de caras novas, de pessoas novas, de sangue novo na política. E chegou a sua hora. Por isso, eu peço essa oportunidade de votar Stuart Castro 70222 para deputado estadual. Ótimo. Obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você. Pode fazer a propaganda. Pode 70 mil vezes, 222 vezes? Você pode. Eu não posso. Você pode. Quantas vezes você quiser. Meu amigo, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns para você. Que Deus abençoe o seu caminho. Você já é realmente uma representante do povo da cidade de Molocum. uma belíssima cidade ali no Maciço do Maturité. Que ontem teve a sua festa de emancipação. Como é que foi lá o evento? Ontem foi a festa da Copa Doeira. Dentro do nosso município. É isso aí. Ontem foi a festa da Copa Doeira. O nosso prefeito, Roberto Viana, fez uma bonita festa em praça pública. Nós tivemos presente, abraçando o povo. O povo estava saudoso porque estava com quase dois meses que eu não vim aqui porque como eu estou aqui diariamente, praticamente todo dia, o povo sentiu um pouco a minha falta porque eu estava abraçando o estado do Ceará, me apresentando e apresentando as minhas propostas. Como o povo daqui já me conhece, como o povo daqui já sabe da minha história, já sabe da minha seriedade, já sabe da minha honestidade e do que podem contar com a gente, eu fui apresentar um pouco a nossa história, um pouquinho das nossas propostas para o estado do Ceará. E quando eu voltei ontem, eu fiquei maravilhado com esse povo que não me decepciona nunca. O mundo ontem me abraçou como sempre me abraça. Você voltou para o braço do povo. Voltei para o braço do povo. Peço até desculpa ao prefeito não ter ido para o camarote que ele estava lá no camarote com outras autoridades, mas eu não tive como deixar de estar como eu sempre estou, ao lado do povo, junto com o povo, lá no chão, abraçando, beijando e sendo abraçado e sendo beijado. Ótimo. Meu amigo, mais uma vez, mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado, parabenizando você pela coragem, pela disponibilidade, para que você possa enfrentar mais uma batalha na sua vida e se Deus quiser, você vai ser vitorioso em relação a... Prepare o paletó, prepare o paletó. Tá bom, um grande abraço, felicidades, até a próxima. gravata laranja que é a cor do partido, viu? Tá certo. Vai ser de gravata laranja, né? Gravata laranja, a cor do nosso partido avante. Ótimo, tranquilo. Meu amigo, você pode encerrar, apertar o seu xizinho aí que agora eu vou me despedir e pedir para que as pessoas possam direcionar o nosso material, tá certo? Obrigado, um bom dia, bom final de semana e no dia 2 de outubro para a deputada estadual, Stuart Castro, 72 de 2. vem comigo, tchau. Valeu, 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 um abraço. Olha, pessoal, você que está aqui no finalzinho do nosso momento, da nossa live, quero pedir a participação de todos vocês no nosso Instagram. Aqui você já está, então saindo, começa a seguir o nosso programa para que você possa acompanhar notícias propositivas do Estado do Ceará. Já sabe, Programa do Rubão, nosso site programadorubão.com.br, arroba Programa do Rubão nas redes sociais e nosso WhatsApp também está lá, viu? o WhatsApp está lá para que você possa participar na lista de transmissão. Rubão, quero receber a sua, quero receber a sua lista de transmissão todos os dias. Adiciona o nosso número, 988010585 e participa recebendo, interagindo também com as informações. Começa a seguir o programa do Rubão, saindo da transmissão, começa a seguir, começa a seguir para que você possa ser informado das boas e queridas notícias que o Estado do Ceará também promove através da gestão pública. Até a próxima, o meu muito obrigado, valeu, valeu, segunda-feira tem programação, tem podcast, confira lá no nosso site a nossa programação de entrevistas. Muito obrigado, valeu, garoto, valeu, Ana, né, Ana, Ana.